Tão pequena, mas já pode mudar a vida de muita gente. Essa coisinha fofa que não para quieta é a Lua. A nova potrinha que vai auxiliar no processo de terapia dos pacientes atendidos pelo CRE. O único hospital de Goiânia que realiza a ecoterapia. A escolha do nome foi feita através de votação entre os profissionais da instituição e pacientes. Que não vem a hora dela começar a ajudar nos tratamentos. Mas calma, porque a Lua ainda tem muito que aprender. A Lua ainda é considerada uma recém-nascida. Ela nasceu aqui mesmo no CRE no dia 11 de agosto. E como ainda é muito pequena, vai auxiliar nas terapias apenas assim. Acompanhando a mãe e brincando de vez em quando. À medida que for crescendo, aí sim vai receber os treinamentos necessários da ecoterapia. Desde já, a gente já tem que inserir no que ela vai proporcionar. Os benefícios futuramente, a aproximação, a calma, o treinamento, o manejo dela. Desde de potra, desde pequena, a gente já começa a trabalhar isso para não ter problema futuramente. E ela contribui para o atendimento e para a saúde dos praticantes. Hoje, cerca de 240 pacientes fazem tratamento no serviço de ecoterapia do hospital. Que atende crianças e adultos com os mais diversos diagnósticos. O Isaac é um deles. Ele tem 4 anos e foi diagnosticado com microdelação no microsomo. E síndrome de cutis-lacha. O que faz dele uma criança agitada, nervosa e sem muita força para sustentar o próprio corpo. Mas há dois meses começou o tratamento com a ecoterapia. E olha, a mãe garante que muita coisa já mudou. Ele é uma criança bastante estressada. Bem nervosa, mesmo tomando remédio, medicação, ele deu uma acalmada bastante. Os profissionais envolvidos no tratamento de reabilitação explicam que o simples contato com o cavalo supera as limitações de qualquer diagnóstico. A ecoterapia ajuda quem mais precisa tomar as rédeas de suas vidas. O animal é um agente promotor de ganhos da saúde e tem um papel importante no atendimento. Então, o CRER, por ser um hospital, proporciona isso à população de Goiânia, de Goiás, através da ecoterapia. E a gente tem que estar sempre em manejo, tanto com os animais, trabalhando eles e recebendo novos integrantes.